Bande eleições está de volta, política e religião, eleição e religião. Estamos hoje ouvindo o pastor Aguiar Valvassura da igreja do Nazareno de Campinas. Rose, sua pergunta para o pastor, abrindo esse segundo bloco. Pastor, nós já somos 43 milhões, pelo menos já são 43 milhões de evangélicos no Brasil. E na última eleição da Dilma, os evangélicos acabaram pautando toda a discussão por conta do aborto e a questão do homossexualismo. O senhor disse que a igreja, ela não é partidária, mas é política, nós somos um organismo político, a igreja é, o ser humano é um organismo político. Quais são os temas que são importantes para a igreja e que vocês discutem com os fiéis, dizendo o seguinte, esse candidato não pode, ou vocês eliminam o candidato quando ele faz a defesa, por exemplo, pelo aborto. Porque hoje tem candidato, por exemplo, que ele é até favorável entre quatro paredes ao aborto, mas fora ele diz que ele não é por conta daquilo que o senhor falou. Já são 200 mil evangélicos em Campinas para um eleitorado de 700 mil, você decide a eleição. Para eles é mais importante ganhar a eleição do que de repente... Aliás, não é só o evangélico que é contra o aborto, a igreja católica também. A igreja católica é o grande mochão. Se eu fosse um somário em tudo, então, sinceramente, o cidadão fica meio isolado, se for defender o aborto. Quais são as bandeiras que são importantes para a igreja e que são fundamentais numa eleição municipal, por exemplo? Pronto. Arroz. De novo, para mim, os postulados de um homem, de uma mulher, para mim, pouco importa que sejam religiosos ou não, é ética, caráter e verdade. Se a pessoa trabalhar com os três elementos, não importa sejam religiosos ou não sejam religiosos, mas dentro do cristianismo, esses valores são fundamentais, porque são os princípios que Jesus nos ensinou. Não mentir, não roubar, não fraudar. Já seria bom demais, né, Zé? Não só de não roubar, né? É, bem, mas está tudo aí. Para político, que seria assim. Quando nós pensamos em orientar, porque nós não orientamos o nosso povo de público, o público não é para isso, entendeu? O público não é palanque, para se falar, porque direto ou indiretamente, quando você orienta, mas na pregação, os fiéis sabem qual é a posição da igreja. Por exemplo, por que nós somos anti-abortistas? Nós não somos anti-abortistas porque o aborto é uma questão social. Não, não é uma questão moral. É matar. É mandamento, não matarás. Então, nós temos uma posição radical contra o aborto. A outra questão é a homofobia. Nós não somos contra os homossexuais. Em momento nenhum. É uma opção. Mas nós somos radicalmente contra o homossexualismo. Porque Deus não criou um elemento número três. Deus criou homem e mulher. Criou macho e fêmea no reino animal. Nós somos do reino animal. Então, qual é a nossa opção? Quando tratamos de assuntos esses que são mais sociais do que religiosos. Mas acaba pendendo na balança da religião. É que a igreja tem uma posição definida contra o aborto, contra a homofobia. Mas a igreja não é contra nem os que se abortam. E nem os que fazem uma opção sexual diferente. Ela é contra a prática. Ou seja, nós não somos contra os pecadores. Nós combatemos o pecado. É completamente diferente. Nós estamos tentando dar uma vacina para aquilo que provoca a distorção. Mas, por exemplo, uma voz... Porque eu acho o seguinte. Por mais que a igreja fique distante da política, uma voz de um pastor que tenha 100 mil membros, 50 mil, ela se torna importante no período eleitoral. E aí o senhor disse que o senhor trabalha nas pregações, os fiéis já são orientados a fazer a opção correta. O senhor acha que os fiéis têm feito a opção correta ou eles acabam escolhendo mal? Acabam escolhendo mal. Entendeu? Eu não estou dizendo que de um modo geral. Mas, proporcionalmente, eles acabam indo mais no discurso, na manipulação verbal, na capacidade de indução, que todo político tem. Mas o pastor também tem. Porque eu acho, infelizmente, hoje muitas igrejas votam, porque o pastor pediu... Igreja do Nazareno não faz isso, mas muitas igrejas fazem. O pastor pediu para votar no candidato X, porque esse vai abençoar a igreja. Não deve votar, né, pastor? O senhor... Como, pastor? Orientando todo o que está assistindo. Se eu fosse ovelha desse pastor, eu votaria contra o que ele mandou. Entendeu? Porque é o cabraxinhamento que nós combatemos, os políticos lá do Nordeste, que tem os seus currais, alguns transformam as suas igrejas em currais. Alguns dizem, se você não tem candidato, nós temos para te indicar. O outro tem um universo de 50 mil membros. Ele vende o seu rebanho. Esse rebanho vale 2 milhões de reais. Você me dá 2 milhões de reais e eu te dou o meu rebanho. Isso é desonesto, isso é antiético, isso é imoral. Pastor, no passado, 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 né, nós tivemos a presença da igreja no Estado de uma maneira absurda. Mandavam mais do que o rei, né, o tanto quanto o rei do passado. Aí lutou-se, lutou-se e tivemos, chegamos a um Estado laico. O Brasil é um Estado laico, não tem religião. Como é que o senhor vê novamente essa tendência para voltarmos a ter a igreja na religião? No passado, essa união... O distanciamento. Houve a união, fracassou-se. Agora houve um afastamento, Estado laico. Estaria fracassando também? Nós vamos voltar novamente com o Estado religioso? O que o senhor acha? Eu acho que é uma excelente pergunta, Arnaldo. Nós temos um Estado laico falso. Nós temos uma influência tremenda do meio religioso. Nós temos bancada evangélica. Bancada da fé. Nas câmaras, nos senados e tal. Então fazem... Ontem eu li uma matéria de uma pessoa de conduta não muito idônea. Ele dizia, eu represento os gays, eu represento as lésbicas e os evangélicos. Pô, nós não entramos nesse pacote aqui não, amigo. Esse pacote aqui foi nosso. Mas ele enfiou a gente do pacote. Ah, junto? Entendeu? Está lá no jornal que eu li. Entendeu? Não. Eu creio no Estado leigo. A igreja não tem nada a ver com a porta para fora. Mas a porta para fora também não tem nada a ver com a igreja. São duas estradas que caminham paralelas, porque uma precisa servir a outra, a sociedade precisa da igreja, a igreja precisa da sociedade, mas eu discordo plenamente com essa invasão, de novo, que você disse uma volta ao passado. Subia-se na plataforma o presidente, o general e o bispo. Agora aumentou. Sobe o presidente, o general, o bispo, o pastor, o apóstolo, o mestre, o sei lá o quê. Não cabam mais na plataforma. Ah, vai ter que aumentar o palanque. O palanque agora ficou pequeno. Por quê? Mas todos com jogo de interesse. Particularmente, e pelo evangelho, Jesus tratou os políticos com severidade. João Batista chamava ele raça de víboras. E Jesus os chamava de sepulcros calhados. Bonitinho para o lado de fora, mas podres do lado de dentro. Essa é a posição da igreja, no meu ponto de vista. Não que todos sejam podres. Não que todos sejam imorais. Não que todos sejam desonestos. Porque não há... Eu conheço políticos 100% honestos. Como conheço médicos honestos, médicos desonestos, padres honestos, padres honestos, pastores honestos. E pastor desonesto agora tem para dar a pau. Tem para dar com pau. Nós não podemos destruir a estrutura. O Estado é leigo. Deveria guardar essa leigacidade de forma clara. Pastor, a igreja precisa de uma bancada evangélica para defender as suas bandeiras? Em tese, não. Todas essas defesas, elas são compradas ou vendidas. É troca de voto. Você fecha comigo aqui, eu fecho com você aqui. E, às vezes, os evangélicos ou católicos, para receber a venece de não ter aprovado o aborto, ela tem que se vender para poder permitir a abertura do jogo. Que são coisas tão malignas para a sociedade, tanto uma quanto a outra. Então, a bancada evangélica, a bancada católica, se une para não aprovar o aborto. Tudo bem, mas agora nos unimos com os outros que nos apoiaram para aprovar o jogo aberto no Brasil. Então, acabamos furando com varas de duas pontas. Nós furamos para lá e nós furamos para cá. Então, eu não vejo necessidade de uma bancada evangélica. A bancada, a bancada não. A igreja evangélica pretende fazer, como fez a igreja católica, uma confecção de uma cartilha. Eu não vi a cartilha, mas imagino que o que deve atender lá. Com termos gerais e como deve fiscalizar o eleitor, aquele seu candidato na hora de votar, vocês pretendem lançar uma cartilha? Arnaldo, eu não posso falar pelos evangélicos. Pela tua igreja. Pela minha igreja, depois de ter lido a cartilha da igreja católica, eu confesso que eu gostaria de escrever algo mais ou menos da mesma linha. O que a senhora gostou ali? Eu gostei de analisar pessoas e não partidos. Nós não temos partido sério no país. É, mais de 30 partidos. Não, os países não têm. Não há tanta ideologia assim. Você elege, você não elege mais filosofia de partido. Você elege o candidato. Então, a partir desse princípio, eu orientaria não se preocupar com o partido, mas se preocupar com o candidato. Analisar que se o candidato tem estrutura familiar, tem ética, tem caráter, é uma pessoa transparente. Eu não estou dizendo que nós devemos eleger santos, porque não tem santos no meio político. É só por isso. Nem evangélico e nem outra coisa qualquer. Mas, pelo menos, escolher pessoas que representam o nosso ponto de vista. A nossa postura. No meu caso, a minha fé. Não vender a minha fé. Não usar a minha fé como moeda de troca. Nesse sentido, eu gostaria de dar uma retação. O papo está bom, mas eu estou achando que está acabando. Está acabando o nosso tempo? Eu acho que está. Eu teria mais uma pergunta a fazer. Dá tempo? Então faça, rapidão. Rapidinho, então. Pastor, como é que o senhor vê essa história? Porque a gente imagina as religiões tendo que cuidar da vida espiritual. Mas as religiões estão tendo que cuidar também da vida material. Há alguma incoerência nisso ou não? Cuidar como? Cuidar. Por exemplo, o senhor veio pregar a palavra de Cristo para que nós salvemos a nossa alma. Ao posse que medidas políticas é para que salvemos o nosso dia a dia, o nosso corpo. Dá para juntar essas duas coisas? Não. Não dá. Primeiro porque a política é temporal. O mandato é de quatro anos. E o reino de Deus é eterno. Então, se eu tivesse que fazer uma opção de rotura, eu romperia 100% com esse poder temporário. Claro. Porque seja quem for, pode ir até oito. Mas o reino de Deus durará para todo o centro. E eu não sou representante de um poder efêmero e passageiro. Eu estou gastando a minha vida para promover um reino que não tem fim, que é o reino de Deus. Cujo rei é o Senhor Jesus Cristo. Olha, e com essa mensagem terminamos aqui o nosso Bandeleições de hoje. Muito interessante. Obrigado, viu, pastor? Meu privilégio. Bom voto para o senhor, viu? Sim, já está escolhido. Nossa, rápido, né? Vou perguntar para ele fora do ar depois aqui. Rose, obrigado. Até essa próxima semana. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, gente. Segunda-feira que vem. Não se esqueça, depois do CQC tem Bandeleições. Boa semana e até lá.